Música Para tirar a pele do tomate do jeito mais fácil possível Nós vamos precisar de um garfo O tomate bem selecionado Olha que bonitinho esse tomate E um fogão com gás Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e espetar O garfo nesse tomate Pode tirar o cabinho ali se ele tiver Vamos espetar E levar ao fogão E deixar esquentar na pele Deixa esquentar a pele até quando? Ele vai começar a enrugar Ah, ele vai se soltar sozinho Vai Olha aí, então essa é a dica especial pessoal Tadinha, tá gritando Aí você tá colocando fogo no fogo ali pra ver Então nós vamos esquentar aqui a pele do tomate E já já ela se solta E já já ela se solta Muito fácil Ó, pra viagem aqui Ó A gente passa tudo aqui E depois a gente só puxa assim ele vai soltando por sozinho Então você dá uma esquentadinha uniforme aqui E já já vamos soltar a pele do tomate Ó pessoal, uns 20 segundos depois Ele já enruga tudo E começa a abrir sozinho Aí nós vamos dar mais uma esquentadinha aqui E começar a puxar a pele do tomate Cuidado pra não cair mais o dedo Olha lá Tá soltando tudo Muito fácil Olha o nosso tomatão Ficou completamente sem pele Em poucos segundos Pra fumar assim Afinal que a gente esquentou no fogo Ó pessoal O tomate tá completamente sem pele E você já pode usar na tua receita Beleza? Essa aqui é uma dica simples Mas deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe com seus amigos E tem vídeo novo toda semana Até a próxima Fui!